Opa! Mataram o zumbi aqui, ó. Opa, tem cara por aqui, galera. Vou ficar ligeiro que tem cara por aqui, mano. Mataram o zumbi. Ó, o zumbi morto, morto. Ele não tá nem fedendo, mano. Mais um zumbi ali. Caraca. Será que esse cara veio pra cá? Ou ele foi ali nas tendas de Staroy? Esse cara tá pra cá. Por quê? Acabou de resetar o servidor, galera. Tudo aberto, velho. Talvez esse cara esteja aqui. Restartou o servidor. Ele tá por aqui já. Não é verdade? Isso aí não, hein, velho. Tá, vamos olhar pra tenda lá na frente. Provavelmente esse cara tá por lá, velho. Eu vou aqui por baixo. Ah, tem um carro ali. Tem zumbi. E agora? Será que ele foi pra Mojilever ou foi pra Staroy? Caraca, e agora? Mojilever ou Staroy? Mojilever ou Staroy? Vou pra Staroy. Dá mais uma olhada aqui só pra ver. Uma observada rápida. De repente, se ele estivesse dentro da tenda, ele ia sair, né? Vamos pra Staroy, bora. Se a gente tiver sorte de encontrar Staroy, beleza. Se não, ele foi pra Mojilever. Será que o cara veio pra cá, velho? Deixa eu ficar de olho, galera. O cara tava lá em eletro. Eu acho que... Veio pra cá, veio pra cá, mano. Ó, galera. Mais um rastro, ó. Mais um rastro. O cara subiu aqui pra Staroy. Ah, mano. Que sorte, hein? Ó a cabra lá, ó. Então o cara tá precisando de comida e matou a cabra. Provavelmente deve estar em alguma casa fazendo churrasco, velho. Vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho nesse cara aí, velho. Boa. Tivemos sorte, hein? Tem raça do maluco aqui. Ah, ele vai estar aqui pra dentro da cidade, certeza. Tinha duas opções. Eu escolhi a Mojilever ou Staroy. Escolhi Staroy. Já encontramos um raça do cara no começo da cidade. Vamos procurar o cara agora. Não sei se ele tá sozinho, né? Se ele caçou cabra, não foi agora. Que eu não escutei barulho de tiro, nada. Faz tempo. Mas mesmo assim é bom ficar de olho, né? Ficar bem atento, galera. Caso do piano tá aberto. Opa. Zumbi tá bravo. Minha mira bugou ainda. Sabia, velho. Minha mira bugou ainda. Achei. Zumbi lá. Vamos esperar um pouco, velho. Caraca, mano. Puta merda. Puta merda. Acabou a munição. Vou ter que olhar o olho desse cara rápido, mano. Eu tenho que ir no luxo desse cara, velho. Tô com pouca munição. Eu vou ter que arriscar, galera. Infelizmente, eu tenho que arriscar, velho. Preciso de munição, velho. Boa. Boa. Beleza. Tem umas coisinhas legais aqui, velho. Nossa, era esse cara que caçou mesmo, velho. Tem espaço. Bordurinha só. Tá. Blaze tem munição? Não. Doze. Beleza. Pentezão do scout. Mais uma garrafa. Carne. Tá, manos. Tá bom. Pelo menos ele tinha munição. Vou correr pra casa de volta ali. Pelo menos ele tinha bastante munição. Eu acho que eu tinha uma caixa de MP5. Ah, sai fora. Ah, meu Deus do céu. Vem pra cá, vem. Ai, velho do caraca. Eu tinha uma caixa de MP5. E eu acabei me desligando. Esquecendo ela. Vamos comer isso aqui logo. Vou recarregar as armas. Vou meter o pé, velho. Vamos comer aqui. O cara pode estar com algum amigo que esteja longe, né? Vindo. E ficar ligeiro com isso. O cara tava muito desligado, velho. Ele tava correndo igual um doido, velho. Tava muito desligado, velho. Hum, cinco, 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 seis, eu achei que era aqui, ó, nove minutos, eu tenho, ó. Galera, a MP5, ela tá boa, viu, velho? Em vista do que era, vocês viram ali? Eu dei uma rajadinha no cara, assim, o cara já caiu, velho. Talvez a 12 eu ia errar o tiro e ia me ferrar. Ele tava com uma 12 zona bolada também. Tinha outro pente aqui, ó. Carregar esse pente também. Beleza, deixa eu me organizar aqui, rapidão. Tá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Gordura aqui. Pnefrine. Cara, aqui eu vou deixar, galera. Realmente eu nem sei que eu deixo, velho. Põe aqui. Tá. Vamo meter o pé daqui. Antes que apareça mais alguém. E aí a gente pega um lugar mais tranquilo pra dar uma luteada, pra arrumar o lute. Vambora. Ficou algumas coisas no corpo dele ali, mas tá bom, velho. Tá riscando muito aqui também, não, ó. Já até bugou pra ir embora. Pode ser que tenha mais gente na cidade. Caraca, tem muitos zumbis, velho. Deixa eu ir na igrejinha, vamos pra igrejinha. Na igrejinha, nós arrumamos o lute, vamo lá. Ah, zumbi sai fora, mano, na moral. Vai, vai. Opa, sabia? Tem mais cara, mano. Que merda. Sabia, velho. Sabia, 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 sabia. Ele correu pra lá, ó. Tá ali na frente. Ele tá de mozinho, galera. Tem que ruxar nesse cara. Olha lá, olha lá. Tá de arma de longa. Eu não tenho arma de longa alcance, velho. Pera aí. Vamos lá ruxar nesse cara, velho. Que a sorte teira com a gente. Cadê o safado? Cadê o safado? Meu Deus do céu, eu não posso ficar parado. Caraca, eu usei a turma, mano. Cadê o cara? O cara tava aqui. Nossa, velho. Você vagabundo. Mano, cadê o cara? Ah. Tá me tirando. Tô pro mato. Nossa, agora acabou, velho. Eu usei o bagulho e acabou. Pra ruxar no cara, velho. Pra poder ganhar vantagem. Acabou. Ele tá com uma arma de longa, velho. Vai ser meio foda pra gente isso, galera. Tentar achar esse cara, velho. Acabou. Tocar número com jovem. Vamos lá, velho.